Desce, 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 des Vem dar uma tremidinha, vem recolando o pescoço e vai descendo até o chão Paradinha, paradinha, tá zoando de montão daquele jeito Vem recola, vai pra frente, vai pra trás Vem com o MC que me eu que eu te mostro como faz Agora é diferente, hein? Vamos mudar a batida? Desce que desce, dá uma tremidinha Sobe que sobe, dá uma reboladinha Desce que desce, dá uma tremidinha Sobe que sobe, dá uma reboladinha Mudando a batida Desce, requebra, vem que vem na tremidinha Em cima e embaixo, vai descendo e dá uma paradinha Então desce, requebra, vem que vem na tremidinha Em cima e embaixo, vai descendo e dá uma paradinha Vamos mudar, vamos mudar a batida daquele jeito Desce que desce, dá uma tremidinha Sobe que sobe, dá uma reboladinha Desce que desce, dá uma tremidinha Sobe que sobe, dá uma reboladinha Mudando a batida Desce, grece, 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 grece Desce, gostoso e rebola e dá uma paradinha Vem com o MC que me eu e dá uma tremidinha Desce, gostoso e rebola e dá uma paradinha Vem com o MC que me eu e dá uma tremidinha Vem rebolando gostoso e vai descendo até o chão Paradinha, paradinha, tá zoando de montão Daquele jeito, vem rebola, vai pra frente